Eleições 2022. O período eleitoral entra na fase de apresentação de propostas de candidatos por meio de veículos de comunicação. É a propaganda eleitoral que começa amanhã em todo o Brasil. É a oportunidade dos eleitores conhecerem um pouco mais sobre os candidatos e o que eles propõem para o Estado. Os programas eleitorais entram no ar, na cadeia de rádio e TV, amanhã. E na segunda-feira as propagandas nos intervalos também passam a veicular. E veja também, o governo do Estado sanciona a redistribuição de ICMS em Santa Catarina. Santa Catarina realiza a Semana Estadual de Inclusão de Deficientes. O UFSC oferece serviço de apoio a pessoas atacadas por animais peçonhentos. E ainda começa o período de programa eleitoral em todo o Estado. É a parte de amanhã. Serão sempre 25 minutos de duração. A campanha será veiculada até o dia 29 de setembro. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. A Universidade Federal de Santa Catarina conta com um serviço de assistência a pessoas que possam ter sido picadas por animais peçonhentos. Somente no ano de 2020, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina realizou mais de 18 mil atendimentos referentes a intoxicações ou envenenamentos. Desse total, mais de 4 mil eram casos envolvendo animais peçonhentos ou venenosos. As aranhas foram responsáveis por mais da metade dos atendimentos, seguidas pelas serpentes, lagartas e escorpiões. Quando alguém é intoxicado ou envenenado, deve ligar para o 0800 643 5252, ligação gratuita. Nós vamos atender e orientá-lo. Se é necessário procurar um atendimento médico, hospitalar, ou se é seguro ficar na própria residência. No caso de animal peçonhento, se puder tirar uma foto ou capturar o animal, se for seguro, enviar para a gente, aqui para o Ciatox, para a gente poder identificar esse animal e passar o tratamento mais adequado. Evitar a presença dos animais peçonhentos também é importante. Deve manter sempre a residência limpa, se tiver algum terreno, algum terreno baldio, enfim, sempre manter limpo, evitar entulhos, que nesses locais os animais podem se instalar. A farmacêutica bioquímica Daniele é gerente do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina. Localizado junto ao Hospital Universitário em Florianópolis, o Ciatox iniciou as atividades em 1984, fruto de um convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica é referência estadual na área de toxicologia clínica. Possui uma equipe multidisciplinar de profissionais como médicos, farmacêuticos e biólogos, além de estudantes da área da saúde. O centro também mantém um serviço de plantão 24 horas e ainda oferece atendimento pelo telefone 0800 643 5252. Intoxicações por medicamentos ou devido a produtos químicos, residenciais ou industriais também estão entre os atendimentos mais comuns registrados no Ciatox. Além, é claro, dos animais peçonhentos ou venenosos. Daniele reforça o que fazer e o que não fazer nesses casos. Ela deve lavar o local com água e sabão e entrar em contato com 0800, como eu tinha falado, se for possível tirar uma foto e nos encaminhar para saber se foi peçonhento ou não. Não deve fazer mais nada além disso, no máximo tomar água e lavar o local com água e sabão e se dirigir ao hospital mais próximo. Não devem cortar o local da picada, nem passar nada em cima, não devem beber nenhum outro tipo de líquido que não seja água, tentar manter a calma e se encaminhar ou ligar para cá ou para o bombeiro, se estiver sozinha, para ir até um hospital mais próximo. Fala-se muito em inclusão social, no mercado de trabalho e deficientes. E esse terceiro grupo, por sinal, ainda precisa reforçar na sociedade que eles também podem participar de diversos círculos sociais. Por isso, Santa Catarina realiza uma semana inteira de atividades para promover a conscientização relacionada à inclusão dos deficientes. Garantir a inclusão. Essa é a principal razão da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que ocorre anualmente entre os dias 21 e 28 de agosto. Os desafios são muitos e diários para as pessoas com deficiência. E na avaliação da Presidente da Federação das APAES de Santa Catarina, uma mudança é fundamental. É a atitude das pessoas, das autoridades e cumprir aquilo que está escrito, né? Porque, inclusive, essa semana ela tem como slogan superar barreiras para garantir a inclusão. E as barreiras não são só barreiras físicas, barreiras de acessibilidade, né? São barreiras também de comunicação, de educação e, principalmente, atitudinais. Então, a gente precisa muito que as pessoas tenham atitudes realmente de inclusão. Para ela, os avanços conquistados ao longo do tempo é mérito da luta de cada família e de cada pessoa com deficiência. Cada um, e eu sempre digo aos pais, cada família tem que lutar pelos seus espaços. Mostrar o que sabe, porque não adianta a gente ficar em casa e querer que as coisas aconteçam, né? As coisas têm que ir acontecendo. A gente tem muita dificuldade ainda, não resta dúvida. Começando pelas barreiras arquitetônicas, a gente tem muita dificuldade. Em Santa Catarina, 20 mil alunos com deficiência são atendidos em 197 APAES. A atual presidente da Federação Estadual traz da experiência na própria família os desafios enfrentados e as consequências das barreiras que ainda existem, mesmo com o avanço na legislação. Eu tive um filho aos 43 anos passados, hoje ele já é falecido. Então, a 43 eu também luto por essa causa, né? Não que antes não pensasse nela, mas quando você tem na família, você luta com mais afinco. Eu tenho hoje dois netos, cadeirantes, que não têm deficiência intelectual, mas que precisam das calçadas e das travessias para uma cadeira de roda. E isso a gente tem uma dificuldade incrível, né? E às vezes dessa acessibilidade resulta a não frequência ao local, isso gera a não frequência à escola, não tendo conteúdo, você não tem capacidade para trabalho. Isso é uma roda. Termina nesta semana o prazo para consulta pública referente à certificação responsabilidade social e troféu Destaque SC. O prazo final para consulta pública é sábado. Na prática, a população pode se manifestar por meio de críticas, dúvidas, reclamações ou outra forma de opinião sobre os balanços sociais dos inscritos. A consulta está disponível no site da Assembleia Legislativa, com o endereço responsabilidadessocial.alesc.sc.gov.br. O registro da manifestação que estiver devidamente identificado, resguardado o sigilo, será anexado ao processo de inscrição da organização. Na comissão que analisa as inscrições das instituições, um relator é designado para encaminhar as manifestações aos inscritos, que tem o prazo de cinco dias para apresentar as justificativas. Ao todo, são 93 inscrições. A partir da semana que vem, começa o período de análise das propostas. O resultado da seleção e julgamento ocorre no dia 31 de outubro. A solenidade de entrega da Certificação de Responsabilidade Social e troféu Destaque SC será no dia 5 de dezembro, no plenário da Assembleia Legislativa. Até hoje, mais de 1 mil projetos foram agraciados com o reconhecimento proposto pelo Parlamento catarinense. A seguir, começa oficialmente a propaganda eleitoral. Já estamos de volta. Com o período eleitoral em andamento, surgem diversas possibilidades de monitoramento e canais de denúncias propostos. Um deles, que tem sido ferramenta importante no processo eleitoral, é o Pardal, um aplicativo para smartphone desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e que recebe denúncias de possíveis irregularidades de campanha ou de candidatos. E o app já tem registros nessas eleições gerais. De 16 a 23 de agosto, foram recebidas 1.330 denúncias de propaganda irregular. Os dados são da primeira semana de funcionamento do sistema nessas eleições. O Sudeste lidera. São 438 denúncias e o Sul aparece com 177 ocorrências. A maioria dos registros são envolvendo candidatos a deputados estaduais. O aplicativo recebe ainda outras denúncias além da propaganda irregular. Basta baixar nas lojas de apps. E começa amanhã o período de veiculação da propaganda eleitoral. Quem traz os detalhes é a jornalista Cláudia Alves. Oi Cláudia, boa tarde. Oi PC, tudo bem? Bom, o horário eleitoral gratuito nas rádios será às 7 horas da manhã e meio-dia e meia em todas as emissoras de Santa Catarina. Na TV, incluindo aqui a TVA, sempre no período da tarde e da noite. À 1 hora da tarde e 8 e meia da noite. Serão sempre 25 minutos de duração. A campanha será veiculada até o dia 29 de setembro. Eu volto com você aí PC. Obrigado Cláudia. E ainda falando de eleições, ontem trouxemos aqui no Jornal do Parlamento um resumo do acordo firmado entre a LESC e TRE para auditoria do processo eleitoral. Acompanhe agora a reportagem completa sobre esse memorando assinado entre as duas instituições. Esta cerimônia formalizou a participação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina na Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, criada pelo Tribunal Regional Eleitoral por determinação do TSE. Assinaram um memorando de entendimento com este objetivo o presidente do Parlamento, deputado Moacir Sopelsa, o presidente do TRE, desembargador Leopoldo Brigman e os diretores-gerais da Assembleia e do TRE. Entre outras ações de fiscalização, no dia das eleições, esta comissão vai realizar uma eleição paralela no hall do Palácio Barriga Verde, sede do Parlamento. O objetivo é comprovar que não há possibilidade de fraude no sistema de votação eletrônica. Das 16.200 urnas eletrônicas que serão usadas em Santa Catarina nas próximas eleições, 27 serão sorteadas, cada uma de uma sessão e município diferentes, e trazidas aqui para a Assembleia Legislativa no dia do pleito. Essas urnas serão usadas na eleição paralela, com a participação de crianças e adolescentes, que primeiro vão votar em cédulas de papel e depositar esses votos nas urnas de lona, e em seguida registrar os mesmos votos nas urnas eletrônicas. Para fiscalizar e comprovar a autenticidade de todo o processo, o TRE vai montar um sistema de acompanhamento por computador, e também contratou uma empresa de auditoria. Essa eleição paralela vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube. As urnas eletrônicas sorteadas e trazidas para cá serão substituídas nas sessões eleitorais por equipamentos reserva. Até 2020, esses testes eram feitos com quatro urnas eletrônicas. Este ano, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu ampliar o número de urnas e realizar a auditoria de verificação dos equipamentos em local público de grande circulação de pessoas. Por isso, o TRE convidou a Assembleia Legislativa para integrar a comissão, dando mais transparência ao processo. E é para nós um orgulho poder participar e mostrar para toda a população, para todo eleitor, a segurança que dá o voto que nós vamos depositar na urna no dia 2 de outubro. Os questionamentos que são feitos são esclarecidos. Santa Catarina dá exemplo nisso, de fazer que a eleição seja o mais possível, transparente e segura. Por que a Assembleia Legislativa? Que é a casa do povo. Nada melhor onde estão os políticos, onde estão os parlamentares, obviamente, para que essa eleição paralela, entre aspas, para confirmar a autenticidade de toda a operação eleitoral que se ocorrerá no dia 1º e no dia 2º. Durante a cerimônia, ficou definido que a Assembleia Legislativa será representada na Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica pelo Diretor-Geral, André Luiz Bernardi. Para a Assembleia, é de suma importância que participamos do procedimento de auditagem das urnas e também de auditagem da operação do processo eleitoral, para trazer mais transparência, mais credibilidade e mais segurança para o eleitor de que os seus representantes estão legitimados a assumir as cadeiras após o processo eleitoral. Depois do intervalo, redistribuição de ICMS é sancionado pelo governo do Estado. Já estamos de volta com o Jornal do Parlamento. E olha, o projeto de lei que trata do ICMS educacional em Santa Catarina foi sancionado pelo governo do Estado. O objetivo é aperfeiçoar a forma de repasse dos recursos do ICMS aos municípios. O Executivo Estadual sancionou a lei que trata do ICMS educacional em Santa Catarina. Ele modifica a distribuição da cota de 25% do ICMS recolhido pelo Estado e que cabe aos municípios. Conforme a proposta, 75% deste montante deve ser repartido de acordo com a movimentação econômica de cada cidade, 15% em partes iguais entre todos e 10% com base no ICMS educacional, índice que leva em conta indicadores de melhorias nos resultados de aprendizagem. Este projeto tem um significado histórico para a educação de Santa Catarina. Porque a partir de agora nós teremos um mecanismo de indução, de incentivo à melhoria dos nossos indicadores educacionais, de redução das desigualdades entre os nossos estudantes. Nós teremos um critério de medição, não apenas de avaliação de larga escala, provas, mas como os insumos que são ofertados para a educação, a condição socioeconômica de cada município, de cada aluno, para que nós consigamos alavancar a educação de Santa Catarina para aqueles resultados que nós esperamos que Santa Catarina merece. O objetivo é aperfeiçoar o repasse dos recursos do ICMS aos municípios. As prefeituras que apresentarem melhora nos índices da educação receberão mais dinheiro. É uma forma de premiar quem melhorar a educação pública com dinheiro que já tem e estimular novos investimentos. Esse projeto pode ser considerado um divisor de águas na educação catarinense, porque ele visa justamente reconhecer que a educação é prioridade em Santa Catarina e uma união de esforços entre diversos órgãos que se reuniram por mais de um ano em um grupo de trabalho, governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunais de Contas, Tribunal de Contas dos Municípios, a Undime, o Conselho Estadual de Educação, todos esses órgãos se debruçaram sobre esse tema e apresentaram uma proposta muito robusta que vai permitir que aqueles municípios que mais avançarem na educação recebam mais recursos do ICMS. A metodologia que será usada nos repasses considera também características da gestão escolar, dos profissionais da educação e da infraestrutura oferecida, entre outros pontos. Na prática, a lei segue o que prevê uma emenda à Constituição Federal, promulgada pelo Congresso em 2020, e que torna permanente o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O texto sancionado define ainda que o percentual de repartição do imposto que usa como base o ICMS educacional terá aumento progressivo a cada dois anos, até atingir o limite de 15%. Em contrapartida, a cota que usa como base a movimentação econômica dos municípios deverá passar de 75% para 70%. Questionamentos sobre a natureza, evolução e a ciência utilizando o desenho e a pintura como meio de comunicar. Essa é a essência das obras do artista plástico Valmor Correia. Ele é o nosso personagem do programa Cultura Catarina, que estreia hoje, às 8 horas da noite, na TVA. Valmor, as suas obras misturam muita arte com ciência. Eu queria que contasse para a gente como é que começou o teu envolvimento com a arte. Foi no colégio ainda? Na verdade, eu desenho desde pequeno. Meu pai e a minha mãe guardaram desenhos meus com dois anos de idade. E já tinha uma percepção que é bastante interessante quando você observa esses desenhos para uma criança daquela idade. E assim foi indo até a minha adolescência. Então, desenhar era um costume, um hábito meu. Claro, Florianópolis, naquela ocasião, pouco se sabia sobre arte, apesar de termos já alguma coisa no Estado, mas era um universo muito diferente. Assim como esse programa, tantos outros você acompanha na nossa programação. E assim como outras notícias que você confere também no site e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Hoje, eu me encontro com você às 6h30 da noite, no TVA Notícias. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Uma ótima tarde e até mais.